Papai, será que o senhor poderia me dizer por que o senhor está fazendo isso com a pobre da barra? Minha filha, antes de você soltar os cachorros pra cima de mim, eu tenho uma coisa para lhe entregar. Aqui está. Eu quero que você mesma as entregue. Obrigada, papai. Está vendo só, filha? Você estava se precipitando. É a liberdade, Vodrufo. É a liberdade da minha avó e do filho dela. Candida, chame aqueles dois aqui, pra que a nossa filha possa entregar nas mãos deles a liberdade. Eu não vou lá, não, senhor Barão, nisso. Deixe de bobagem, Bastião. Vem comigo, vem. O que aconteceu, senhor? Eles brigaram? O Barão e a nossa menina brigaram? Não faça perguntas, Bar. Venham, vocês dois, venham comigo. Não, filho. Existiam duas coisas que me incomodavam nessa minha vida, Bar. Você não saber onde andava o seu filho. E você ainda viver nessa casa como se fosse uma escrava, depois de ter salvo a minha vida. Ninguém é quem imagina a importância que você tem na minha vida, Bar. Não só por ter me alimentado com o seu leite, mas por ter me dedicado toda a sua vida, todo o seu amor e todo o seu carinho. E é por isso que eu amo tanto você, Bar. Tanto quanto a minha mãe. Você é minha mãe negra, minha mãe de coração. E agora, diante de Frei José, do Dr. Fontes e do meu marido, eu quero lhe agradecer, Bar, por ter estado ao meu lado nos momentos difíceis da minha vida. E por ter me amado tanto. Eu não vejo maneira melhor de fazer isso do que entregando a você e ao seu filho a liberdade. Você pode ir embora dessa casa quando você quiser com o seu filho, Bar. Vocês são livres agora. Minha senhora. Para onde que eu vou, minha flor de formosura? Para onde? Como é que eu vou viver sem passo a vocês? Como? Como? Não. Eu não, eu não acho. Minha senhora. Minha senhora. A CIDADE NO BRASIL